Olha a filha 15 aninhos Põe um bicho e bora Aperte não, pelo amor de Deus Não aperte não, não aperte não Ele disse um bateado Põe um bicho e bora É muita loucura, minha vida é um filme Agora desivestou Põe um bicho e bora Assim sim, ela disse que ela é calvinha Aprende que deixou o chapéu ali e não foi buscar mais Pega o chapéu da cabeça do velho, mulher Que loucura Nem vinha Música Pega o chapéu da cabeça do velho, mulher Pega o chapéu da cabeça do velho, mulher Pega o chapéu da cabeça do velho, mulher Aí quando a polícia chega aqui, vocês já sabem que ligou, né? Com certeza A vovó do crime um, Madalena Tá odiando Tá odiando Pra ela soltar um mijão de lá pra cá e acabar com tudo É dois tempos, viu? Aguardem Amanhã ela vai ser a primeira a cortar essas bandeirinhas, viu? É o maior fusoê Porque ela sempre diz que tá faltando bandeira na porta dela É babado, viu? Madalena é babado Não confio Pode passar o tempo que for Eita, que loucura de Munguenguete Ó Gente, Munguenguete parece que tá sempre feliz, né? Ó Olha a munheca Eita, de munhecou, percebeu o que eu vi Chegou o dedo de munhecado quando eu vejo Munguenguete Por favor Uma salva de papo pra cada um que eu apresentar Agora não, querido No próximo Olha só, pessoal Pra começar Meu parceiro aí do Tantan É o Patoré Salva de palmas pro Patoré Esse aqui é o Portijão Esse é o mais novinho Mais novinho Mais novinho É Esse aqui eu vou dar o nome de ori, né? Sim É Esse é o Carlos Alberto Nosso poderista Dois dentes Sim Isso aí foi um tanto que me pegue, né? Pode rir muito não, viu? Não menos importante Já falei De casa verde Isso aqui É o nosso amigo body Nosso feminista Nosso amigo body Simone, 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 simone Mulher, pelo amor de Deus, simone Eita, filha do... Olha, coisa bonita, olha Pra passar o mês, não é baixinha? Olha Tá filha do... Eita, é loucura, é loucura Olha Tami, 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 tami Tami, capoeira, é Tami, capoeira, é Ah, tami, super... Olha, jogou a bunda aqui, não tem Eu amo essa autoestima A brinca não fez a oportunidade de sensualizar, meu amor Não tem ideia desse ritmo não, não é funk não Ah, que loucura Ah Olha, que loucura Meu amor, isso é MPB que ele tá cantando Deixa pra lá Eu sou o cônico, eu sou o cônico, eu sou o cônico da televisão Já me do banco, já me do meu telichete, tá com o filme, eu sou o cônico, eu sou o cônico da televisão Eu sou o cônico, eu sou o cônico, eu sou o cônico da televisão Eu me trajei, me confundi com beca, boteca é careca, é outra talha Eu sou o cônico, eu sou o cônico, eu sou o cônico da televisão Eu sei que o sonho dela sempre foi dominar toda a vida E vender essas casas pra alguma incorporadora de São Paulo Mas ela sabe que enquanto eu estiver aqui Ela nunca vai conseguir Eu sei que ela já vou agitou até o salmício na minha casa Mas o Paulo me avisou antes e não deixou Menino cão Meu Deus Ah, esse cachorro se... Pronto Menino é um neném Ah, filha da peste Meu Deus O que foi com a ponta... Eita, filha da peste Moga, eu vou soltar uma bomba de cordão, moga Essa menina é o cão também Olha aí, doião Olha a bonita voltando Simone, meu amor, você tá fazendo uma feira É isso mesmo? Porque você já deu 15 voltas, tá na maratona Mulher Hã? Mamãe, né? É uma draga, né? Menino, por isso que ela tava vindo de lá pra cá toda hora O chicletinho da minha... Eita, gota da... Olha a carne sambando lá dentro, olha Tá dançando, forró Vigiquedizem Agora, gente, esse é o nosso São João, né? Não é não? A raiz que a gente vivia nos velhos... Não é não, Cicinha? Não nos velhos Tava sendo falta disso Porque é festa, mimé É o que eu já vivo a vida toda Você sabe nem o cão, viu? Fica sentada desse lábio Olha a mogli A mogli feminina Olha Cada bizuca de olho Se eu sonhar com você, você me paga, viu, menina? Eu vou pagar minha...